Original, tá ligado? 2017, quem construiu a 1, vai se amarrar a 2 Um brinde a nós Um brinde a nós que até superamos as trancas Um brinde a nós que não perdemos as esperanças Um brinde a quem tem fé em Deus e nas crianças E antes que o mundo gire, nós já fez ele girar Um brinde a quem leva Jesus como a herança Um brinde a quem busca o objetivo alcançar Um brinde a todos meus parceiros da infância E mesmo a guerrilha nunca foi de abandonar O salvo a todo maloqueiro que se identifica Porque os de verdade reconhecem os de mentira Vai de bagar onde chega e os de retompar minhar Fã que do bom barueiro e sou do Jardim Paulista Chego de novo pra mostrar o som, revolução Pra não deixar que as mulher cada caia na ilusão Que ele é bom, mas o importante é o coração Família no objetivo é só ficar firmão Lembrei de tudo que passou do preto das antigas Que a humildade era um gão que se prevalecia Hoje o amor tá na cadeira e o respeito na cinta Se cede isso, mas não vou desanimar Confiança é a chave, a batalha do pobre Consentia contra o sistema Viver pra não morrer, eu também quero ter um amato Uma gama e uma preta Que os meninos a cada hora pra mim é a hora Guia pra dentro do problema Por originalidade e com simplicidade Nós tamo entrando em cena Buscar incentivar por medo, melhorar De palestra de governar a mão Quero ver relatar realmente Na realidade do grande moão E assim você diz, fala que eu sou bom E alguns já falaram que não Mas o foco é fazer favelado ficar Entrouzado na nossa visão Um brinde a nós que até superamos a trânsula Um brinde a nós que não perdemos a esperança Um brinde a quem tem fé em Deus e nas crianças Antes que o mundo gira e nós já fez eles girar Um brinde a quem leva Jesus como a herança Um brinde a quem busca o objetivo e alcança Um brinde a todos meus amigos da infância Que mesmo na guerra já nunca pode abandonar Então, tamo junto, essa aqui é mais uma nova Pesadona, moleque, ó E meu progresso é ver a geladeira Cheia e minha família feliz E depois vou no corre da XJB E desinjeta que eu sempre quis Estentado na praia, brisando na areia Um binômo que falou pra mim E a minha vida é unida com um pote de ouro no fim E pra quem já passou na cova dos leões Sabe como barata é cruel E cara, depressões e barata O preço vai ser forte como o Daniel Vencendo batalha, cegando na balada Assim eu faço meu papel A pistola não falha, mas o meu colete Vem especialmente do céu E se for pra gandaia, estica pra apaiar Porque no Paulista é mal flash De jet no engate eu vou de uma serate E o jardim de remote E as cunhada não pode já deixar Trisado que hoje elas vezes moleque Se tá no pião, sai de tombo na mão E o copão é só red com red Sei que tem recalque, isso é de praxe Mas não se cria do meu lado Já mandei buscar pé de arruda E pimenta pra espantar o mal olhado Que toda inveja se dane Dinheira ofensa ao uísque gelado Jesus Cristo me disse que nada de mal Vai tocar os seus abençoados Jesus Cristo me disse que nada de mal Vai tocar os seus abençoados Então para tudo e procura no mundo Botão que chuta as portas É tanta garrafa e tanto vagabundo Que o Zé Povo se entorta E quem dá varizada hoje Verra a plaga quando vê várias notas Eu mostrei pra elite, que a fabela Achei que também gosta de dólar Ou então para tudo e procura no mundo Botão que chuta as portas E é tanta garrafa e tanto vagabundo Que o Zé Povo se entorta E quem dá varizada hoje Não entende nada quando vê a ziota Mas mostrou pra elite, que a fabela Achei que também gosta de dólar Mas mostrou pra elite, que a fabela Achei que também come as novas Mas não foi original Foi tudo bom, revelação Segura caralhão